Minus 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 eu acho que não entendi como é magnífico tem um magnífico tem um magnífico tem um 2 O que é isso? O que é isso? Minus 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 Minus? Sim, eu não sei o que é. Como que é? Eu não estou a primeira vez. Popeu. One Conscience. Minus. Minus. Tudo, tudo, tudo. Sane, vá. Sim, sim. Mas tê o que nos breves. Ele vai extremamente no表示. Minus. Sequence. Não encontrei. Popeu a pé. Recebeu. Que bom. Sempre University, dressingiado. famous for R, Tem. Minus. Han passionato. Minus. 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 Mas ele deve sair. peguei são dois получается o nosso 2 . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto